Momo ao ouvir da minha empresa agora. Teu sorriso é, filho meu, é tanto amor, vai, mas não vai já, ó minha mãe, diz a verdade, vem, tá tudo bem, se falta amor. Felicidade, dignidade, é ver o sol diariamente, deixar a dor, é liberdade, dignidade, é ver o sol diariamente, deixar a dor. E cantar, quando a noite brilhar, ah, eu vou querer ficar, pequena flor. Se o destino aconteceu, teu sorriso é, filho meu, é tanto amor, vai, mas não vai já. Ó minha mãe, ó mãe, diz a verdade, vem, tá tudo bem, vai bem, se falta amor. Felicidade, dignidade, é ver o sol diariamente, deixar a dor. É liberdade, dignidade, é ver o sol diariamente, deixar a dor. E cantar, e cantar, e cantar, e cantar.